Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, um vídeo bombástico aí galera com a notícia que todo mundo estava esperando Todo mundo não, mas uma grande maioria estava esperando essa notícia que eu vou anunciar agora É isso mesmo que vocês já viram no título aí deste vídeo Galera, Ring of Leasing foi anunciado a sua data de lançamento A sua data de lançamento será dia 19 de setembro agora mano Daqui sete dias guys, não, eu não estou acreditando mano, é muito foda para a gente acreditar E realmente galera, é verdade galera, é verdade E o jogo está lindo galera, galera será o fim do pub mano Eu acredito que Ring of Leasing vai vir para competir fortemente aí com o pub galera Vai vir muito forte mesmo Mano, eu não sei nem o que falar cara, porque o jogo está demais tá O jogo está muito bonito, muito bacana entendeu Se você quiser conferir uma gameplay aí que eu fiz aí no canal aí Eu vou deixar o link dessa gameplay também aí na descrição Uma gameplay completa, detalhada para você acompanhar aí como está esse lindo jogo O jogo está muito bem otimizado, tá, está rodando muito mais leve que o pub Então assim, para a galera que sentia o pub um pouco mais leve nos computadores Ao vir para o Ring of Leasing vai notar uma grande diferença aí Seja no FPS, no desempenho dentro do game O que for feito aí dentro do game vai notar uma grande diferença E sem falar que o game está muito bonito mesmo, né galera Não é falando da boca pra fora não Mas o game está impecável galera, está impecável Todo mundo estava aguardando esse lançamento Ninguém estava mais aguentando os betas fechados que eles estavam fazendo na Tailândia Na Indonésia e outros locais aí Mas finalmente agora chegou E eu vou deixar o link para você também se inscrever Se você ainda não colocou ele na sua lista Se você ainda não colocou ele na sua lista de desejos, tá Você coloca esse jogo na sua lista de desejos O link vai estar na descrição também E dia 19 nós iremos baixar esse jogo e jogar juntos aí com vocês Beleza? Então pessoal, quero contar com a colaboração de todos vocês Vamos explodir o dedão aí no like Vamos bater mais de 2 mil likes aí E bora compartilhar com os amigos aí Bora chamar a galera do pub também Pô mano, você está jogando pub aí, está lagado Pub é um jogo bom, mas está meio lagado Quer jogar com FPS alto, quer jogar um jogo de qualidade Vem para o Ring of Leasing Eu conto com a presença de vocês E eu conto com a colaboração de todos vocês aí Para compartilhar esse vídeo E se você é novo no canal Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho E agora eu vou deixar vocês com o trailer desse incrível game aí Um beijão, valeu, falou, fui Eu tenho sido o Sheriff do Mount Diani For about 30 anos agora E essa é a pior onda de coelho que eu já vi Nós evacuamos a maioria de todos Mas alguns turistas ainda estão escravidos Eu tento de ficar e ajudar Mas eles estão escravidos em toda a mapa E é impossível encontrar eles E é impossível ter um jogo de qualidade E é impossível ter um jogo de qualidade I got my own victory God knows, but I'm just kidding I got a need But both of the sides This helicopter will always stay for a short period of time There are four seats, please warn us soon as possible Monster Bye-bye I got my own monster